E é hora de conferir as atrações da Agenda Cultural. Hoje às 11 da noite tem Expo Prudente. A atração principal fica por conta do show sertanejo de Fernando e Sorocaba. Lembrando que os ingressos são pagos. Para quem custe, a apresentação será no recinto de exposições da cidade. E domingo também é dia de curtir Expo Prudente. Dessa vez, a atração principal é a dupla sertaneja João Marcelo e Juliano. Os artistas vão se apresentar no recinto de exposições de Prudente a partir das 11 da noite. Lembrando que a entrada é paga. E na segunda-feira tem a atração do SBT aqui na nossa região. É o humorista Matheus Ceará que vai fazer um show totalmente de graça no Iguatemi Shopping de Rio Preto. Você, claro, não pode perder, né? Lembrando que a apresentação vai começar às 8 da noite.